Caraca, velho, a joga dela tá muito rápido Cadê? Ô, louco Salve, rapaziada, começando mais um vídeo muito sano pro canal Mano, eu fiquei uma semana sem postar vídeo, rapaziada, me perdoem É... velho, mas tô de volta aqui, rapaziada, mano Alguém sentiu minha falta aí, rapaziada? Não sei que você não sentiu minha falta, cara Não adianta aí nos comentários falar Sentiu sua falta, você nem lembrava mais de mim, cara Tô brincando, rapaziada Mas, mano, tô de volta, rapaziada Isaac FF Ice Break, mano As pessoas falam isso quando some por um tempo Mas, mano, só pra resolver umas coisas aqui comigo mesmo Tamo junto, rapaziada, espero que vocês entendam E eu tô conversando com vocês lá pelo meu Instagram, rapaziada Eu sou bem frequente lá, então me segue lá, rapaziada É nóis Aí, rapaziada, aí pode ir uma live aqui, mano Ó, se liga Ela vai gerar código de equipe? Deixa eu preparar pra entrar A gente vai gerar código, rapaziada Deixa eu botar a live aqui pra tirar o delay Entra aí, entra aí Ó, girou Oi, Muttley, seja bem lindo 57, 81 Você dá aquela risada igual do Muttley? 81, 684 Cadê 684? Ah, aqui tá partida Não, 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 velho Mãe tá aqui, salve Calma aí, calma aí, pô, começa não A última, né? Bora ver aqui, rapaziada Mãe tem aqui, será que ela me conhece, mano? Outra squad Não Ninguém preocupa Ah, gente Olha quem tá na minha live Mentira, que é ele mesmo Acho que me conhece, hein, rapaziada Nossa, gente É o Isaac, ele joga muito, mano Isaac, um dia eu vou jogar igual você Mentira, não vou, né, porque Nossa, gente Tamo junto Será que eu já chamo pro X1 já, rapaziada? Bora comentar, bora Ele sim, gente X1 ao vivo Hoje é ele, porque já veio mil fakes seu aqui, Isaac Os cara vem e fala Eu sou o Isaac, bora X1 Caraca Nossa, eu fiquei, acho que tu tá vermelha Ô, louco Os cara tá criando fake, meu, mano Olha lá, vocês, eu gosto dos meus fakes, mano Eu me sinto mó bem, mano Sei lá Mentira Ai, gente Eu vou, eu vou, eu vou Olha aqui Se eu tô morrendo, eu preciso aleatória aqui Fala lá, bora Então Quita Aí Bora ver, rapaziada Ela vai quitar É sério, pô Agora? Agora, agora, agora Para aí, se você quiser, eu quito Bora, eu vou quitar 14 a 0 Ela quitou, rapaziada Eu vou criar, tá Deixa que eu crio, Fala Deixa que eu crio Eu crio, eu tenho só aqui Que eu crio Tenho sala Tô com sala aqui, rapaziada Tô com 6 salas Ah, tem 75 salas Não, pode criar você Caralho Não, não, pode criar Pode criar aí Ah, agora eu falei Ela tem 75 salas, velho Olha, eu tenho só 6 salas Acabei de comprar pra gravar o vídeo, ó Tenho 7 salas Mas já falei Vou ter que criar mesmo, rapaziada Já falei aqui Se você quiser, eu crio Vai, vou criar aqui, rapaziada Respira, pô Respira Entrou na sala aqui já, rapaziada Será que eu já posso dar gol? Vou falar Posso dar gol? Posso dar gol? Vamos ver, rapaziada Ela vai falar que pode Menina é gente boa, hein, rapaziada Humildona Pode, pode sim Vai, vou dar gol então, rapaziada Eu vou dar gol, rapaziada Dei gol, mano X1zão Mano Tá ligado, rapaziada Rapaziada Só bora, velho Primeira do dia aqui Só bora, rapaziada Vou ver se eu dou sadis aqui já Já voltei, mas Aí, mano Tem que tirar essa Kelly Ventania, mano Achei que tinha sido capa Isso Eu morri Mano, tá muito lagado, velho Primeira do dia sempre trava Vai dar uma travadona Quando eu der um capa nela Ou ela me der um capa, ó Ixi, ela bugou? Ela bugou? Ela bugou não, ó Já tinha bugado, rapaziada Que isso? Deixa eu mudar o sadis aqui Tá pegando não, rapaziada Puxa, até travou, mano Não treme, gente Não tem como O Doritinhos Não sei, Doritinhos Vai assistir meu x1 com o Isaac Bora, rapaziada Mano Tô com uma skin diferente aqui, velho Sei lá, achei da hora Essa skin aqui Oxe, hoje meu já saiu Ó Nossa ideia Bora Bora, bora, bora Vamos ver se eu dou sadis Ah, velho Por que que não tá saindo meu já Dando locação inválida? Será que meu já é tão rápido Não tá nem saindo? Que eu vou de... Pra mim tentar não perder de 7 a 0 Pra ele ver que eu tô com arma de longe Ele vai só de deserto, eu acho Ah, gente Mano, vou dar um sadis Um sadis de M10 aqui agora, hein Vai Ai, vou não Nossa Ai, vou virar e vou dar um sadis agora, ó Ah, velho Caraca Pegou em cheio na lata esse aqui Ai, ele tá de doce Tchau Cadê ela, rapaziada? Tô aqui, ó Oxe, será que ela tá na direita aqui? Deixa eu ver Tá não, rapaziada Oxe, ela tá na base? Tô aqui, pô Bora 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 Bora, rapaziada Preciso dos sadis agora Caraca, velho Ai Eles não vão desistir de mim Porque eu vou perder de 7 a 0 pra ele Bora, rapaziada Vou subir aqui em cima, mano Mano, minha Ó, eu tô com aquela águia lá, rapaziada Quem viu o vídeo que eu peguei essa águia aqui? Comenta um aí Quem viu esse vídeo Tô com aquela águia, mano Tô gostando dessa águia, hein Tô dando uns capinhas da hora Bora Ah, morri Morri não Eita, menina Tô bugando tudo aqui Dei um capa, ó, gente Eu dei um capa no Isaac Ah, foi rilar, né Dei outro capa Eu vou ruxar agora, gente Fica a minha chance Dá pra dar tempo de rilar um kit aqui, ó Eita Caraca, eu tomei sua capa aqui, velho Mostra, sincero, eu vou morrer Agora é aquela recuada monstra, rapaziada Aí na hora que tá recuando, ó Vem aqui, pula Dá Deu ou não Calma, aí deu pra me rilar um kit, ó Caraca, velho Tá se movimentando rápido agora, hein Nossa, velho, cadê ela? Ai, morri Caraca O gel agachado Caraca, o gel dela tá muito rápido Cadê? Ô, louco Caraca, rapazinha Ela jogou um gel meio rápido agora, hein Mano, eu em cima Na melhor posição E não consigo dar capa Nossa, ele fez Ele me matou cinco vezes Cinco tiros na minha cabeça Joga bem, rapaziada Tá meio nervosa, né Aí bora Joga bem Oxe, ela bugou? Bugou? Bugou, é? Bugou não Acho que tinha bugado, sei lá Bora Zê da bala Ah, zê não Bora Caraca, velho Vou instalar a vim aqui Ó, vou dar uma lapada agora de alguém, ó Ah, como é que essa bala não pegou, velho Tava na cara Caraca, tomei na cara, velho É mentira Gente, eu dei um capa de desert no Isaac Zerei a vida, pronta Vai ser sete a um agora Olha, é esperto, velho Tá correndo da minha doze Ah, mano Caraca, eu queria dar uma bala Ah Mano, meu Mano, quando eu dou um tiro na cabeça E o meu FPS cai, mano Ainda dá pra jogar o Joga achando, velho Aí estraga a minha clipada Tava bom demais pra ser verdade, gente Mano, eu quero dar uma lapada de deserto pra finalizar, mano Mas uma lapada assim, trocando de arma, mano Eu quero dar um tiro trocando de arma Ó, se eu pular ajudou, morre Morre não Vai Calma, não pode moscar Não pode moscar tanto assim também, não Ai, caraca Que bala Pera, essa é a bala que eu queria dar, rapaziada Ai, porra, porra Ai, gente Eu não tô triste, porque eu perdi Se fosse 7x0 também não ia estar Eu matei ele duas vezes já, ó Mano, é mentira que é você mesmo Jogou muito, hein, pô Pô, já ganhei nada Eu fiz dois rounds e já zerei a vida Porque eu te matei duas vezes Você tem a 6x deserto Você tá fazendo live todo dia, é? Eu faço todo dia, 4 horas Muito, pô Grave aí que eu posso postar no meu canal? Claro, claro que pode Beleza, beleza Jogou muito, hein Vou sair aqui que eu vou editar o vídeo Você tem futuro Continua assim É nóis, é nóis Continua assim que você vai longe Valeu Valeu, eu tô menino Muito obrigada, tá? É nóis, é nóis Continua assim que você vai longe Valeu, tamo junto Ai, gente Ele é muito fofo Ó Todo mundo tinha que ser assim, hein Tem que ser humilde Tchau 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 Tchau